O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês esta receita que é pura saúde, feito de semente de abóboras, meus amores. Não deixa de ver o vídeo e ver até o final que a receita tá top. Olha, gente, o que é isso, Lu? Gente, isso aqui é uma receita que vai te ajudar a eliminar todos os parasitas, todos os tipos de verme. A meba, gente, solitária, oxiúrus, todos os tipos de verme pra você e pra sua criança. Então, é muito bom também, vai ajudar a regular o intestino, eliminar todas as impurezas que tiver e além do que é muito bom pra saúde também. Eu explico isso aí no decorrer do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem, deixem like, se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar com seus familiares e amigos. Gente, me sigam lá também no Instagram, que eu tô presenteando vocês com uma caneca todo final de semana, tá bom? Instagram é Culinária em Casa Oficial. E também no Facebook, Culinária em Casa Oficial. Agora vamos à receita. E pra receita de hoje, então, nós vamos precisar, meus amores, de semente de abóbora. Lu do céu, será que a gente vai conseguir tomar isso? Vai, vai sim, e é muito bom. Eu tomei quando eu era criança, gente. Hoje eu não sei, eu vou ser a primeira vez em adulto que eu vou tomar, porque eu lembrei dessa receita aqui, quando eu tava fazendo o camarão na moranga. Gente, tem uma receita sensacional de camarão na moranga aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês. E aí eu falei, Giovanni, amor, não vou jogar fora. Eu vou ensinar pra eles a fazer. Então vamos lá. Olha, pra adulto, se você for dar pra adulto, é de 200 a 250 gramas de semente e 200 ml de leite. Se for pra criança, é 150 ml, ou, desculpa, 150 gramas de semente e 200 ml de leite. Tá bom? É dose única, gente. E pra quem não consegue pesar, como faz na colher de abóbora? Ah, e pra quem não consegue pesar, então vamos aqui, vamos separar aqui um punhado, que eu vou colocar aqui dentro pra gente ver mais ou menos quanto é que dá, tá? Ó, pra criança a gente coloca aproximadamente 4 ou 5 colheres de sopa. E pra adulto, de 6 a 7, tá bom? Põe assim. Então vamos lá, vou colocar aqui, vou fazer pra mim que eu sou adulta, então vou colocar 6 colheres. Ó, não precisa limpar a semente, pode ser assim com um pedacinho de abóbora. É, crua, tá? Não precisa assar nem cozinhar. Lu, mas eu como ela assada. É, assada ela é boa, mas perde um pouco das propriedades. Crua, sim, ela não perde nada, tá? Ó, duas. 3, 4, 5. O Giovanni que vai tomar. 5, 6. Tô meio de desmaiar, ela tá aí, mãe, eu não brinca. Gente, isso aqui, ai, minha mãe dava pra gente em jejum, meu Deus do céu. 7. Ó, aí agora a gente vai colocar o leite, eu já tenho essa peneirinha aqui, olha, se vocês tem o liquidificador e não sabe usar, é assim, coloca dentro da peneira, coloca o leite e bate. Lu, tem outro jeito de fazer essa receita? Tem. Qual é o jeito? Daqui a pouco eu falo pra vocês, tá bom? Vamos bater. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos tomar, vamos ter fé. Não bateu direito? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse leite, colocar aqui, olha. E vou derramar ele aqui em cima de novo. Porque tem gente que é intolerante à lactose, não pode tomar leite, então eu vou ensinar outro jeito de você fazer. Bateu tudo, hein, gente? Ó, vou mostrar pra vocês a semente. Ó, tá dando pra ver a mão? Olha, hein? E agora é só tomar. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Jesus. Agora, gente, é só tomar. Aí, como é que faz? Lu, depois a gente, que a gente tomar isso aqui, pronto, tá livre das vermes? Não. Depois que tomar isso aqui, você precisa se garantir que vai ficar três dias sem comer doce. Por quê? Porque o doce, ele realmente alimenta, né, as vermes. E aí não vai ter adiantado nada você tomar esse remédio. Aí, depois de 15 dias, você... São três processos, presta atenção. Vai tomar hoje. Daqui 15 dias, você vai tomar de novo, em jejum, sem ter comido nada. A gente só vai poder comer depois de uma hora. Aí, depois de 15 dias. Aí, depois de 15 dias que você tomou, você conta mais seis dias e toma de novo. Porque vai dar um dia, dar 15 e dar 21. Entendeu? A minha mãe que ensinou isso aqui, gente. Porque disse que são as proliferações dos parasitas que acontecem nesses períodos. Então, eu confio na minha mãe. E a gente tomava isso aqui quando era criança. E a gente tá muito saudável, graças a Deus. Eu e meus irmãos. Então, vamos lá. Vamos. Saúde. Amor a vocês. Ai, gente. E aí? Não toma tudo, não. Deixa eu tentar tomar. E aí? Gostoso. Não é gostoso? É. Ai, gente. Tô meio tonto, já. Será que tem inverno, esse menino, gente? Ai. Ó, não é tão ruim, não. Quando eu era criança, eu era pior. Vai ver que era muita lombriga que a gente tinha, gente. Porque hoje eu não tô achando tão ruim, não. Dá pra tomar, tá bom? A receita é top. Deixa um joinha aí pro canal Culinar em Casa. E essa receita aqui não é rica só em nutrientes aí pra gente acabar com os parasitas, não, gente. Gente, essa receita é top, é sensacional. Eu pensei em fazer ela pra vocês e depois é claro que eu fui pesquisar, não é? Porque aí a minha mãe fazia quando a gente era criança, mas nunca mais eu ouvi falar disso. E aí eu fui pesquisar e realmente tem pesquisas comprovadas cientificamente que a semente de abóbora, ela é muito boa para eliminar parasitas. E agora eu vou falar pra vocês por quê. Olha aí, meus amores. Então agora vocês sabem que vocês não podem mais jogar a semente de abóbora fora, não é verdade? Porque olha só, jogar a semente de abóbora fora é o que todo mundo faz. Pelo menos a grande maioria das pessoas fazem, não é verdade? Mas, olha só, o uso medicinal da semente da abóbora ou gerimum, como é chamado aí em algumas regiões do Brasil, ela é extremamente comum em vários povos, principalmente com os povos chineses, cuja milenar medicina é uma das mais sábias e eficazes do planeta, meus amores. Então vale a pena ter a semente de gerimum em casa. Ela contém 44 a 50 de fração oleosa, rica em ácidos graxos elevados, teor de fibra, em relação às outras demais sementes que a gente encontra em outros frutos, em outros legumes. Então pode fazer, tem muita proteína também. E a curcubitacina, gente, e os sais minerais, zinco, magnésio, potássio. E olha só, ela é ainda um ótimo vermífugo. Olha como minha mãe tinha razão, para adultos e crianças. Então ela elimina todos os parasitas do nosso intestino. A semente de abóbora torrada, salgada, como normalmente comercializada, não apresenta, assim, o mesmo valor terapêutico da semente crua, como eu ensinei aqui pra vocês. Então vale muito a pena fazer essa receita que eu postei pra vocês, meus amores. Espero que vocês gostem, que vocês não joguem mais as sementes de abóbora fora, tá bom? Façam aí que os benefícios no tratamento de problemas, olha, de parasitas na vesícula, de próstata, são totalmente comprovados cientificamente. Então podem fazer que a lo garante, tá bom? Meus amores, como é que vocês vão fazer a outra receita que eu falei pra vocês, que não vai leite? Vocês vão pegar um litro de água, vão colocar cerca de 100 a 150 gramas de semente de abóbora, se for pra criança. Se for para adulto, você vai colocar de 200 a 250 gramas de semente de abóbora, tá bom? Vai colocar de um dia pro outro na água, vai deixar ali, vai tomar em jejum o primeiro copo, e depois você vai tomar durante todo o dia, tá? Pode fazer assim que realmente funciona. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus, e agora nós vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, Salmos 21, versículo 2. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Sela. Amém, meus amores, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus. Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!